6 horas e 55 minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. Polícia Civil lança Operação Artemis II. Mais de 30 policiais participaram da ação. Em duas cidades da região leste, teve policiais na porta de alguns alvos da Justiça. O piloto que perdeu o controle da motocicleta ao bater em um carro de passeio e voou para cima de um grupo de estudantes em uma cidade do Vale do Mucuri. E em Governador Valadares, polêmica após a demissão de colaboradores da VAD, Associação Valadarense de Assistência e Defesa dos Direitos dos Excepcionais. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.